Música 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 A dor de uma vez 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 De um pouquinho roça As roupas das minhas mãos Deu a palavra um amor Um amor de Deus A dor de uma vez A dor de uma vez De um pouquinho roça As roupas das minhas mãos Eu adoro o amor Um amor de Deus